Em todos os nossos adversários, nós sempre respeitamos muito, independente de quem seja, independente de clássico, nós sempre partimos desse princípio aqui dentro do Concórdia Atlético Clube. Então, claro que é um clássico, mas sempre existe o respeito da nossa parte e creio que do nosso adversário também. O momento é um momento que nós temos quatro pontos, quatro empates na competição, como eu já falei para você anteriormente, nós sempre temos que olhar por dois ângulos, toda situação, toda merda tem os dois lados. Então, claro que nós poderíamos hoje estar com mais pontos na tabela. Nós tivemos problemas, que eu não gosto de falar, mas tivemos problemas ligados diretamente também à arbitragem, que nos prejudicaram em momentos cruciais de marcação de pênalti. E tudo isso também, nos momentos, às vezes prejudica. Fora isso, não conquistamos as vitórias, mas também é uma equipe que ainda, junto com o Brusque, são as únicas duas invictas da competição. Então, também há situações boas a se considerar. E claro que nós precisamos de uma vitória, porque o nosso objetivo é buscarmos nessa classificação entre os oito. Então, necessitamos de uma vitória. Temos trabalhado todos aqui com muita dedicação, todos aqui se empenhados muito, para que a gente possa tornar as oportunidades que a gente cria em gols e poder sair vitorioso e conquistarmos a vitória, que é de importância muito grande para o Poco Ampós.